Olha, será que tu não vê que o único jeito de sair daqui? E se eu te ver armado? Não tô vendo nada desse mal, Tirana. O que eu tô vendo é que você tá mais a moda que Zagar é por causa daquela tá. Vamos, Suxana. Entregue essa arma. Se tu não cantar agora, nós vamos levar você à presença do enviado. Dom Sebastião é o rei. Dom Sebastião, vem como um cão. Dom Sebastião, que vá pros inferno. Anda, tire, que quero ver se tu é mulher macho. Tirana, tu não me provoca. Tu não me provoca que eu acabe com tua raça, não é agora. Então se vai acontecer com a mulher. Agora eu vou te dar um motivo a contar tudo dos que acertam. Mas há despojo que morre. Oxe, então não, sim. Agora é perigo, nós morrer de vez. Nós um dia ainda vai acertar nossas contas, Tirana. Atiraram no coronê. Atiraram nele, ele morreu. Ele morreu? Ainda não. Mas vai morrer? Parece que sim. Você viu quem foi? Vim, senhor. O tiro saiu do meio dos matos. Onde é que o coronel estava? Estava no açougue comigo. Fazendo o quê? É que o coronel gostava de me ver tomando banho no açougue. Você se banhava e o coronel ficava olhando? Como é isso, menina? Era só isso, senhor. O coronel não fazia mais nada, não. Aí atiraram nele. Acabou, coronel não é no rato, Guedes. Matei ele, Dona Lívia. Matei ele. Cala essa boca, nunca mais fale isso. O importante é saber se o Juliana vai ficar feliz. Para isso, a gente precisa entrar em contato com aquele... com aquele cangaceiro doido, o Tom precisa abedeu. E saber se ele quer trocar palmeirinho por Juliana. Senente Aquiles. Sim, senhor, capitão. O senhor vai até o açude e veja se encontra alguma pista. Boa, não. Eu estou suspenso de minhas atividades, capitão. Eu não tenho nada que fazer no açude. Além do mais, eu não sou policial para ficar investigando crimes. O senhor vai sim para o que eu estou mandando. E fique sabendo que a fazenda está sob a jurisdição do exército. E, portanto, temos o poder de polícia sim. O senhor já está suspenso, tenente. E se me desobedecer mais uma vez, farei pessoalmente com que seja expulso do exército brasileiro. Então o senhor permite que eu leve o civil usando comigo? O senhor tem sempre que criar problemas, não é, tenente? Leve quem você quiser e não me aborreça. Pai, o que está acontecendo? Assuntos de homens, César. Não lhe dizem respeito. E não me chamem de pai. Sou capitão ou comandante. Já lhe disse que quando estou de serviço, não sou seu pai. É preciso chamar um médico. Mas, infelizmente, o único médico que nós temos aqui pelas redondezas é o doutor Edgar. E o doutor Edgar, ele está preso em Jatubá. Mas, dentro disso, só nos resta viver esse momento e aguardar rezando por ele. E esperar a morte do meu marido. Não sai daqui. Eu não lavo aquele chão imundo daquela igreja. Nunca mais. Ouça, Luciano, não blasfema. Não blasfema que o chão da igreja é santo. Blasfemo-se. Chão santo da catedral do Vaticano, que deve ser até de ouro. Agora, dessa igreja aí, menino, é uma sujira, uma... Mundo! Igual o pé daquela, dessa gentalha que pisa nele. Pô, gente, não nasci pra isso, não. E eu descendo dos Braga, de Sergipe. Olha, você tem que falar com esse Zebedeu. Você tem que falar com esse Zebedeu, Isadora. Olha que esse homem não está completamente perdido. Tem que explicar ele esse negócio de linhagem. Ele não entende nada de raça pura, nobre. Ele não entende porcaria nenhuma, meu Deus. Meu esposo, não me pede uma coisa dessa, não. Que o senhor sabe que esse homem está se engraçando pra cima de mim. Não, e deixa ele se engraçar. O que eu não quero mais é lavar chão de igreja. Eu quero fazer a minha sesta. Se meu esposo quiser, eu lavo o chão da igreja pro senhor. Não me importo. Eu sempre lavei o chão da nossa casa. Você não gosta mais de mim. Você não gosta... Você quer me ver entrevado. De tanto esfregar, lavar, variar. Eu gosto muito do senhor. Eu gosto muito do senhor. Eu tenho muito respeito por tudo que o senhor já fez por mim. Mas é que nessa cidade maluca do Jatobá, quem não trabalha não come. Mas ninguém está comendo nada mesmo aqui. Esse diabo louro, esse cangaceiro miserável, levou a comida toda de casa. É, tem que falar com ele. Tem que devolver minha galinha. Porque aquela galinha não é pra panela, não. Aquela galinha é bichinho de estimação. Tá bom, então, por favor, fala com ele do chão da igreja. Fala da minha coluna. Fala do meu sobrenome. Tá bom, vou falar. Não, mas depois não reclama. Por quê? Ah, esse homem está me olhando de um jeito, né, Lulu? Ele está querendo me comer. Viva. Comer? Imagina. Comer, comer. Isso só pode ser imaginação sua. Tá bom. Se você acha que é assim, então não vai. Pronto. Enquanto ele come, a gente morre de fome. Gostou, não? Não, não. Tá bom. Vou fazer esse sacrifício pela minha família. Tá bom? Na mãozinha do meu esposo. Oh, coitadinha do meu esposo. Dona Dinda, eu ia me casar no mês que vem. Oh, minha filha. Nós temos que dar um jeito de acabar com essa doideira de CBD. Eu tenho que acabar. Nem que o exército podia tomar a cidade. Antes do forro, assim, inaugurado. Eu morro de medo desses cangaceiros abusando de mim. Eu quero a minha manhinha, Dona Dinda. Oh, minha menina. Olha. Nós vamos acabar com o CBD. Porque, ó. Fora os cangaceiros e o tanto do Antônio Edgar, tá todo mundo contra o CBD. E é muita gente. Olha. Nossa Senhora das Neves há de nos ajudar. E nós vamos acabar com esse CBD. Arregoa. Oxe, Dona Dinda tá brava que tá arretada. O que aconteceu, Dona Dinda? Nada. Nada. Não aconteceu nada. É por isso que eu tô arretada. Não aconteceu nada pra... Pra salvagem dessa desgrama de vida que nós estamos levando aqui no Jatobá. Ai. Oxe, Dona Dinda. E a vida pra mim melhorou. A senhora não acha que tão lindo? O que que vai casar dentro aí? Nada. A Dona Dinda desmordou. Não é, mãe? A minha mulher alegre de antes. Parece que tá toda desmoronada. Oi, foi. Oi, eu tô. Eu tô e é muito. Eu tô muito desmoronada. A história ainda tá parecendo essa liga nova que você sabe reclamar. Senta aí que eu vou te explicar uma coisa. Olha a minha estrada. Essas quenga não são quenga. É tudo menina virgem de família, filho de doutor, advogado, diretor, sei lá o quê. A família delas, quando descobri que elas tão sendo quenga aqui na minha casa, eita, eu acho que eu, tu e Terto vão pagar com a vida as doideiras de Zé Bedeu. É isso que eu acho. E o que é do Terto? Ixi, Dona Dinda. Seu Terto quer um nacanturismo e uma crução junto com os piatos. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Eita, 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 aqui tu tá com as forças que não se ataca há muito tempo. Pois se tu quiser, eu deixo tu se atacar com isso aqui, ó, 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 é, isso, é, ó, 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 ó. Menina que vem fazer Nobre São Sebastião, Coitado daquele pobre Que tiver a atenção Coitado daquele pobre Que tiver a atenção Coitado daquele pobre É melhor doutor comer mais um toque Pro modo da aguentar o seco dos macacos. Vá, come um pouco, vá. Mas comer tudo de uma vez, assim, não adianta nada, não. Tem que ir comendo aos poucos e todos os dias, que aí nós vamos aguentar o racionamento de comida. Ô homem quatro faz negócio de comer pouquinho. Eu vou me empanturrar até ele desistir. Tu vai ver só. Come, Bubu, come. Os romeiros tão com aquele cangaceiro de tirano que fugiu. Eu vou é dar ele de comida pra esse romeiro faminto. Não, é melhor não matar o homem, não. A cidade tá crescendo do mundo de obra. Às vezes um bom castigo humilha mais do que a morte. Tô começando a gostar do seu palavreado. É, o castigo de outros pra alguns é círculo e diversão. Agora não gostei e não entendi. Mas você voltou a falar complicado com essas palavras de jeito difícil de entender. E se não parar com essa cantilhana, era uma vez um burro mestre. Tu vai e cata a bota de cavalo no meio da rua, vá. É bugol. Bugol, gué, ó. Bugol, gué, ó. Coma, vá. Coma uma fruta que é boa, vá. Me dê pra cá. Dê aqui. Mole ela na farofa que é boa, ó. Fica melhor, vá. Coma. Coma bastante, vá. Só me bubu, vá. Mas me diga uma coisa. Que diabo é esse negócio de circo? É um negócio divertido e sangrento. Sangrento, é? Pois então, bote logo esse sangue pra fora, vá. Senhor Imperador, não seria bom divertir esse povo todo dando um castigo bem forte pra aquele que fugiu, é? vai, 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 vai. Ó, ó, menino. Ó, menino, onde é que tu vai? Ah, pois vou arrumar de comida pra nós, vó. É isso mesmo que tu vai fazer? Em casa tem alimento nenhum, não é? Tu vai alimentar o corpo com esse coraçãozinho? É isso mesmo que eu já vou. Ai, me faz que encerra o coração de homem novo. O coração tá cheio de paixão nos peitos. Pode entrar. Tome isso aí, tome. Olha, presta atenção. Esse aí que diz que é Romeiro, que na verdade não passa de escravo, ele vai ser chicoteado em praça pública pelo carrasco oficial do Jatubá. Bom, comida não tem mesmo, né? Mas vocês não deixam seu pai sem água que ele tá muito triste, hein? Tá bom, mamãe. Tá bom? Ó, seu Leopoldino, nada de sair de casa. Olha o juiz, entendeu? Entendi, mãe. Tá bom. Até logo, filhinha. Te abençoe. Te abençoe. Ai, vou tomar um banho. Se o papai pedir alguma coisa, você serve ele, tá bom? Uhum. Pode deixar. Tá bom. Seu padre, nós vamos fazer alguma coisa pra salvar Tirana. Salvar o homem que é culpado de toda essa desgraça. Quem também é culpado por essa desgraça? Quem é culpado é Ezebedeu. Ezebedeu é pegado com o cabeçudo. Eu já disse pra não falar esse nome dentro da minha igreja. Parece que tá chamando. Ó, gente, não carece de chamar. Ele já tá entre nós. Nós temos que fazer alguma coisa, seu padre. Eu não posso fazer nada. Até pedra já teve que carregar. Jesus Cristo carregou a cruz pra nos salvar. É diferente, Fredodô. Edgar disse que minha mãe tá doente. É verdade? A sua mãe tá tristíssima. Infelizmente, não tem notícia dela agora. Mas Dona Olivia deve estar sofrendo de tudo por causa desse cangaceiro que você desamava. Ó, gente, o padre, eu não posso mandar no meu coração. Eu acho que foi Deus que colocou a terana nos meus braços. Não coloque Deus nessa conversa. Deus não faria uma coisa dessa. Mas faz coisa pior. Faz Ezebedeu humilhar as pessoas e faz o homem que eu amo padecer mais que o próprio Jesus Cristo. Mas fêmea não quer comparar o sofrimento de Cristo com o sofrimento desse cangaceiro. Eu tô entendendo o que a menina quer dizer. O distinto é na mão de Deus. E se Deus fez esses dois da personagem desse jeito, é porque deve estar abençoando esse amor. Eu me recusou ouvir essas pazes feitas. Frizinho, o senhor me ajuda? Eu ajudo. O amor deve ser alimentado. Mas eu preciso também da sua ajuda. Pode falar o que é. Eu tô querendo levantar o povo contra essa peste do Jebedeu. Mas eu preciso de arma. A gente não pode atacar nem defender de mão vazia. Gente, Frizinho, não vou dar um jeito. Fizinho, diga... Diga a Tirana que eu amo muito. Mas que tudo nesse mundo. E diga também que eu jurei isso aos pés da cruz. Essa coisa de jurar nos pés da cruz é uma coisa muito séria, minha filha. Outro dia, você jurou pelo amor de Aquiles. Mas é diferente, Fri. Agora eu sei o que realmente é amar. Ah, pois então eu vou dar um jeito. E esse escangarceiro de Jebedeu não deixou nem chegar perto de Tirana. Obrigada, Frizinho. Obrigada. Conte direitinho essa história. Por que o coronel ia ver você tomar banho? Porque ele gosta. Quer dizer, gostava. Vamos falar claro. O coronel ia pra te ver ficar nua. Era isso? Você tirava roupa, tomava banho e o coronel ficava olhando. Era isso? Era senhor. E dona Olivia acha o quê dessa história? Dona Olivia sabia disso? Todo mundo na fazenda sabia. E o que mais você e o coronel faziam juntos? Depois do banho ele abusava de você? Ele te obrigava a fazer sexo com ele? Não aço de nunca. Quando nós fazíamos, era no quarto dele mesmo. Quer dizer então que você e o coronel eram antes? É, senhor. E dona Olivia não liga? Acho que dona Olivia só liga pra libertar a menina Juliana. Dona Olivia só liga pra isso, coitada. Você acha que... Por estar sendo traída, você acha que dona Olivia pode ter sido a mandante do atentado contra o coronel Norato? Eita. Será que esse coronel Norato morre? Não sei, porque eu não vi de perto, hein? Mas tô achando que ele tá querendo levar uma pra dar um passeio, mano. Tomara que morra. É menos um pra atrapalhar. desde criança que eu não gosto dele. Dona Olivia é sim é uma boa pessoa. Agora esse coronel Norato não está onde? Oxente. Vamos procurar nisso aqui? Como é que você conseguiu isso? Ali. Naqueles matos. Se o coronel tava com os corpos virados pra água, a posição certinha pra tomar o tempo pelas costas. Dispararam com ela faz pouco tempo. É. É essa arma, senhor. Oxente, mas que criminoso mais estranho que deixar a arma no local do crime, tenente. Se inteira tá aparecendo coisa arranjada pra incriminar alguém, homem. Pode ser, Usana. Pode ser. Tenente, tô preocupado com as minhas amigas que devem estar presas lá no Jatubá. Vou lá ver se posso ajudar elas. Mas é melhor você ficar por aqui. Ninguém tá conseguindo entrar em Jatubá. Quem ganha, entra em qualquer lugar. Se você conseguir entrar em Jatubá e conseguir falar com a filha do coronel Norato, você liga a ela que ainda ama e que vou libertá-la de qualquer jeito. Tenente tá falando da tal Juliana? É isso mesmo. Eu vou liderar uma guerra contra a Zé Pitego. E quero ter as viúvas negras do meu lado. E é só isso mesmo que o tenente quer das viúvas? Não. Não. Desgraçada. Você merece toda a miséria do meu irmão, você ainda vai sofrer mais que nós todo mundo aqui. Eu vou te ver e vou cuspir na tua cara. Oxi, não tenho medo de você não, viu, moça? Nem me arrependo de nada que fiz na minha vida. Só me arrependo de não ter matado você quando eu pude fazer. Não perde seu tempo, nosso seno. Essa daí é a coisa que já morreu. Morreu dentro dos meus peitos e dentro dos meus pensamentos. É a coisa que não carece de ser lembrada. Coisa que nunca existiu e que nunca mais vou sonhar. Vai embora daqui, descarseta dos infernos. Minha, Sucena, gente morta não carece de xingamento nem de elogio. Vamos embora. Vamos embora que tirano não vai querer mais te ver. Só se for para ele matar, viu? Você pode, Julio? Preciso falar com o poeta dos cordel, a senhora Adalita. Não, não dou licença, não, senhora. Se a pessoa a culpa fizer, me levou a joia. Me levou aquele colar que eu nunca tive um igual. O colar era meu, nada mais justo que ele voltasse para o meu pescoço. E eu, se eu não já tomava tudo me pertence, dona Adama das etiquetas. Tudo menos as minhas joias. Tu não me provoca que eu não sou mulher que levar desaforo para casa. Nem eu, filha do cabrunco. Ih, sai para lá, osso, estuporada, apus temada, cabeça de peia, cabunhenta, mulher de perubão sacano, filha de uma égua, filha de uma jégua. Osso, sua giganta, ainanda, 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 ainanda... Ei, tia, vós me serem duas, vamos parar com essa negrinhagem embaixo. Se não, eu vou me esquentar e esquentar as duas, hein, bão? não é assim não, baiana, não é assim, mais elegante. Poeta, poetinha, estou aqui para lhe pedir um pequenininho favorzinho. Se for pequenininho mesmo, eu até posso dar um jeito. Show, show, show. É particular, tá? Obrigada, poeta. Muito obrigada. Obrigada. Sabe o que é, poeta, que eu gostaria que o senhor liberasse meu marido do trabalho braçal por algum tempo, porque, coitado, meu esposo está cansado, chegou até a entrevar. Não, senhor, não, senhor, não libero, não, não libero por um modo que o trabalho é sacrifício e renúncia em favor de Dom Sebastião. Mas eu não posso fazer um sacrifício, uma renúncia no lugar dele para ele parar com esse trabalho braçal? Bom, dessa forma, a gente pode até pensar e achar um jeito, né? Só eu tenho uma ideia. O vosso marido, dama das etiquetas, ele é molengo e prebeu, feito uma mula que nasce da esmamada, né? Ah, não é assim, senhor? Ah, é assim, senhor, é molengo e prebeu, aquelas coisas lerdas, daquele jeito. Mas eu posso interliberar ele se a dama das etiquetas concordar em ficar na praça contando o número da chibatada que um carrasco meu vai dar um cangaceiro safado. Contar chibatada? É claro, porque eu só sei contar em três, aí eu posso me atrapalhar todo tempo, começar toda hora de novo, compreendo? Ah, não, poeta, me libera dessa que eu não gosto de sangue, não gosto de sangue. Não, mas é assim, olha, ou é isso, ou depois então se seu marido vai trabalhar que nem um burro de carga. Eu vou botar ele pra lavar o chão da igreja de Jatobá e mais todo o chão das casas todas de Jatobá. Não, 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 eu posso fechar os olhos na hora que a chibata bater assim no lombo do pobre do coitado? A dama da liga que a chibata fecharia os olhos pra fazer a bebida fecharia? Não sei, talvez sim, talvez não, talvez, talvez, porque os olhos do poeta são cheios da mais pura poesia. Desculpe interromper. Desculpe, não, não, não. É que eu tenho um assunto muito importante pra conversar com o senhor. Assunto importante? É. Ah, pois então se espere um pouco que quando o assunto é importante eu fico com a fome retada, viu? Momentinho. Se eu soubesse que eu chorando em pata tua Lustazinha, só vim aqui pra te dizer que você não precisou prestar atenção com o que meu pai fala, que eu não concordo com nada do que ele diz. Ah, pois teu pai parece que não gosta de eu mesmo, não é não, né, podinha? Só pro modo que sou pobre? Não existe mais isso. Nessa cidade todo mundo é pobre agora. Ah, gente. Depois pobreza não é defeito não, Lustazinha. Eu tenho medo que ele faça alguma coisa de ruim, né, podinha? não é comigo que não tem medo de nada é com você. Não, mas comigo ele não vai fazer nada. Precisa se preocupar. Pode pegar na minha mão se você quiser. E aí, tchau.